Bom pessoal, é a altura que eu tô, tô numa jaqueira enorme, vim aqui colher uma jaca, ó, ó, uuuh, a jaquinha Mas só que me deparei com um monstro cabuloso, que eu não aconselho ninguém subir em jaqueira à toa Que são umas árvores muito tocadas, cheias de monstros E tem um aqui que tá bravo, tá bravo, vou acordar ele, que é pra vocês verem que ele atacou, me atacou, tentou me morder Vou pôr aqui, que é pra vocês terem uma visualização Tá vendo o monstro aí, ó, a brabeza que ele tá, ele quer me atacar, meu, ele vai atacar o aparelho, olha, tá vendo? O monstro, visão, olha, cabuloso, ataque ele, tentou morder na minha mão, eu que quase escorreguei, quase caio da árvore, ó Tá vendo ele aí? Tá vendo, ó, 분ga, eu... Tá vendo, ó, Ra ua, Sul? E aí Então